O Bernardo Dino Neto diz que Nicolás Maduro poderá assegurar os destinos da Venezuela e carregar o legado de Hugo Chávez por algum tempo. Penso que num ambiente como este, Nicolás Maduro poderá pelo menos ainda assegurar um mandato. Porque a sociedade, como dizíamos, os beneficiários maiores das políticas de Hugo Chávez foi a própria sociedade venezuelana, que era a sociedade pobre, que não tinha um espaço e que Hugo Chávez, trazendo para eles políticas sociais, conseguiu de facto criar equilíbrio. E nesta condição, sentindo-se na posição de órfãos, vão de facto ainda garantir o mandato. De lá para frente, a oposição terá de trabalhar, os políticos terão de trabalhar para definirem de facto os pilares da democracia. Os políticos venezuelanos devem trabalhar para estabelecer um modelo de inclusão social e boa governação e parcerias com outras nações para que a Venezuela seja um país mais sustentável e que caminha para o desenvolvimento. Hugo Chávez tentou trazer para a Venezuela uma imagem de um Estado sem corrupção, um Estado que as suas políticas sociais fossem para o benefício da sociedade. Mas no concreto, o que é que se viu? Viu-se uma política do tal chamado chavismo que beneficiava uma parte da sociedade, que são as elites, e que não beneficiava a outra parte, no caso a classe média, os empresários. Então, havendo uma sociedade com esta desestruturação, nós não vamos ter uma Venezuela com visão sustentável para o desenvolvimento. Um apelo à unidade do povo venezuelano e o reforço da segurança foram as primeiras ações das autoridades de Caracas após a morte de Hugo Chávez. O analista diz que os militares devem manter-se como forças armadas para assegurar o cumprimento dos princípios da Constituição. Daqui para diante não sabemos como é que a coisa vai evoluir. Deverá existir uma grande inteligência por parte dos políticos, quer políticos que estão agora no governo, no caso do Nicolás Maduro e outros mesmo, do próprio Partido Socialista Unido, da Venezuela, que foi criado pelo Hugo Chávez, e depois da parte da própria oposição. Uma grande referência que deverá se tirar disto é que os militares deverão apenas manter-se como forças armadas para assegurar a prossecução das leis e aquilo que está dentro da Constituição, e não misturarem as questões militares com questões políticas e questões empresariais. Porque se a sociedade não for sensata nesse aspecto, poderá haver uma grande agitação e a Venezuela já não poderá ser aquilo que foi durante o mandato de Hugo Chávez. O governo venezuelano ordenou a ativação de um contingente especial para reforçar a segurança no país para que sejam garantos da paz após o anúncio da morte do presidente.